Os cérebros dos idosos são lentos porque sabem muito. As pessoas não diminuem sua capacidade mental com a idade. Levam apenas mais tempo para se lembrar dos fatos, porque tem muita informação em seus cérebros. Os cientistas acreditam que, assim como o computador, no qual o disco rígido se enche, o mesmo acontece com os seres humanos, e leva mais tempo para acessar essas informações quando seus cérebros estão cheios. Os pesquisadores dizem que esse processo de desaceleração não tem nada a ver com o declínio cognitivo. Segundo o doutor Michael Hanskal, o cérebro humano funciona mais lentamente na velhice apenas por ter uma grande quantidade de informação armazenadas ao longo do tempo. Os cérebros dos idosos não estão enfraquecidos, mas, pelo contrário, são cheios de sabedoria. Geralmente, por exemplo, pessoas mais velhas vão para outra sala para pegar alguma coisa e, quando chegam lá, param para se perguntar que foi mesmo que eu vim buscar. Isso não é de forma alguma um problema de memória. É a maneira lógica pela qual nosso sistema opera com o brilhante objetivo de fazer com que as pessoas mais velhas se exercitem mais. Agora, quando eu não lembrar uma palavra ou um nome, não vou me desculpar dizendo minha cabeça não dá, não funciona mais. Agora eu vou dizer meu disco rígido tem uma quantidade extraordinária de informações e estou com um pouco de dificuldade para achar esta. Eu sou o Roberto Barreto, locutor. Achei interessante essa informação e te repassei. Faça o mesmo também. Envie para seus amigos, que estão com cérebros cheios de informação e sabedoria.